Professor, qual a sua variação da conjuntura brasileira e como a sua conjuntura traz impactos para a pesquisa em comunicação política? Bom, antes de tudo é importante dizer que é um prazer enorme estar participando de novo do Congresso da Compolítica, que é uma associação que é um sucesso absoluto e é sempre um prazer enorme de voltar e participar da Compolítica. E o que eu estou tentando trazer como contribuição para o debate aqui é uma avaliação exatamente dos desafios colocados para os pesquisadores da área em relação a essa nova e difícil conjuntura que nós estamos enfrentando. Então, o meu objetivo aqui é um pouco lançar algumas proposições sobre quais são os desafios para pesquisa sobre comunicação política no Brasil, que se estabelece a partir dessa profunda transformação que o país está atravessando com a ascensão ao poder de uma nova coalizão política de extrema direita com valores bem diferentes do que a democracia brasileira esteve acostumada. Então, eu acho que esse é o público ideal para levantar essas questões, porque nós vamos ter aqui os pesquisadores mais bem preparados para responder a essas questões. E com relação às entraves, aos problemas que nós estamos tendo com o governo brasileiro, de supressão de recursos das universidades, o senhor que está fora, está na Turei, com a sua avaliação desse momento? É, eu acho que as grandes demonstrações do dia de hoje trazem muita esperança. Eu acho que está havendo, até mesmo os setores que apoiaram essa nova coalizão política que está fazendo um ataque muito decidido às instituições de ensino superior, até mesmo parcelas da coalizão que chegaram ao poder estão percebendo a gravidade da situação do ensino superior, da educação em geral e estão percebendo a ameaça que isso pode representar o seu próprio futuro. Então, eu acho que a esperança é de que isso gere um novo momento para o país, mas certamente a conjuntura é muito séria, é muito difícil. Obrigada. De nada, é um prazer.